Esse é um prédio exemplar também para uma cidade como São Paulo. Vila Nova Artigas, que eu acho que é o arquiteto mais importante de São Paulo da segunda metade do século XX, ou seja, o arquiteto da época modernista da cidade, concebeu aquele prédio e ele, que é o principal formulador do ensino da arquitetura aqui em São Paulo, foi o mais importante arquiteto desse período da cidade, foi pedido a ele fazer esse prédio aí. Eu acho que tem uma simbologia nisso, o criador faz, ele formula o ensino da arquitetura e ele formula o prédio onde vai se dar esse curso de arquitetura. E lá a gente vê, quer dizer, tem a solução de uma cobertura com aquelas colunas, que é uma coluna mágica, porque a coluna vem de cima e a fundação vem de baixo e se encontra no meio. Então, a gente vê que essa junção aí é uma coisa muito interessante. E depois, lá dentro, então tem as duas alas de lajes, onde estão as aulas de aula, a biblioteca, a administração, os ateliês. E depois, juntando essas duas alas de lajes, então tem aquela cobertura que faz com que a pessoa vá subindo pelos andares e vai já aprendendo, a saber, ele começa a saber o que é que está acontecendo nesse prédio. E com isso, então, quando ele chega lá em cima, ele já entende o prédio como um todo, o que faz com que tenha uma formulação didática, já no desenho que essas lajes têm. Eu acho que aquele vão interno, que vai dar aquele salão caramelo, que se chama salão caramelo, que tem um piso caramelo, eu acho que é um dos vãos mais bonitos que tem na arquitetura aqui em São Paulo. O prédio da FAO, eu acho que é o prédio mais significativo, o prédio mais paulistano que nós temos aqui. E realmente, talvez junto com alguns outros poucos prédios da cidade, pode ser considerado um grande símbolo urbano. O prédio da FAO